Fala galerinha do Xadrez, tudo beleza? Começou a Copa do Mundo, aí a nossa torcida para os nossos brasileiros, a Copa do Mundo de Xadrez, valendo duas vagas para o torneio de candidatos, tá bom? São partidas pensadas, cobertura ao vivo do canal Xadrez Brasil, às 9 horas da manhã, e eu vou fazer um resumão aqui então do primeiro dia da primeira rodada, tá bom? Qual que é o formato? Hoje, por exemplo, o Crícor aqui pegou o Gonçalves, jogador mexicano, grande mestre mexicano, eles jogaram o Crícor de brancas, amanhã o Gonçalves joga de brancas contra o Crícor, o vencedor das duas rodadas segue adiante no torneio, tá bom? Chaves, e vão eliminando, então quem for saindo vai sendo eliminado, tá bom? Esse é o formato, e se empatar depois dos dois primeiros dias, aí no terceiro dia faz as partidas aí de desempate, tá bom? Partidas pensadas, 90 minutos para cada jogador, 30 segundos de acréscimo por lance, chegou no lance 40, ganha mais meia hora no relógio, tá bom? Esse é o formato, que brasileiros que estão jogando? O Crícor, o Fir, o Darcy e a Júlia, tá bom? Vou mostrar aqui as quatro partidas então para vocês desse nosso primeiro dia da primeira rodada. Vamos lá, Crícor, Cevague Mectarian aqui de brancas, jogando contra o Juan Carlos Zamora González, jogador aqui mexicano, vamos dar uma olhada nessa partida que ela é demais, então aqui o nosso grande mestre Crícor abre com o peão da dama, D4 temos cavaleia F6, C4, D6, cavaleia F3 aqui pelo Crícor G6 e agora então cavalo C3 e bispo G7. O González está fazendo aqui a defesa índia do rei contra o Crícor E4, o Crícor já reivindica aí o centro rock, e aqui o Crícor vai para essa variante em H3. Cavaleia F6, aqui vai fazendo a índia do rei do Kasparov, aqui o González, não deu muita sorte essa variante aqui da índia do rei, não deu muita sorte para o Kasparov aí na Croácia, hein? Vamos ver, bispo em E3 jogado aqui pelo Crícor, C5, D5 avançando aí no centro, E6, D por E6, bispo por E6 e o Crícor desenvolve agora o bispo para casa de E2. Temos torre em E8 aqui pelo González, rock e dama B6, o González já bota uma pressão aqui na ala da dama. Torre B1 pelo Crícor, parece um lance defensivo, né? Calma lá, bispo D7 foi jogado agora pelo González, saindo da frente aqui da torre, colocando pressão no peão central, e agora o Crícor, o Crícor solta o braço agora com um lance que exclama. Pessoal, essa posição já aconteceu algumas vezes, Karpov jogou nessa posição com o cavalo D2, Andrei Zipenko jogou aqui nessa posição com o cavalo D2, o lance jogado pelo Crícor nunca foi jogado, novidade teórica aqui do Crícão, o melhor lance da posição segundo os computadores, um excelente lance aqui, maravilhoso, Crícor. B4 aqui, solta pancada no tabuleiro, o Crícor, olha que lance bonito. Aqui você não vai tomar de dama, claro, a torre tá protegendo, você não vai tomar de peão, claro, o peão tá cravado, então aqui o González pode capturar de cavalo. Será que ele deve? Agora essa que é a questão toda, né? Aqui porque o Crícor tá ameaçando todo tipo de ataque aqui, descoberto e tudo mais. E aqui se capturar de cavalo vai vir a 3, né? Então é uma decisão se o González quer sacrificar ou não, ele não precisa, ele pode fazer outra coisa. Mas o González não foge à luta, captura, portanto, aqui o peão de B4, e agora o Crícor segue então com a 3, e o González joga o lance a 5. O González vai, aqui não tem como salvar o cavalo, claro, o González não pendurou peça, ele decidiu jogar dessa forma, vai jogar com uma peça menos por dois peões e vai ficar com o peão passado, o González. Será que vai dar boa pro Crícor? Vamos ver então como é que segue aqui, A por B4, A por B4 e agora E5 aqui pelo Crícor, que legal esse lance, né? O peão de E4 aqui tava atacado já duas vezes, o cavalo não pode ser capturado se não tá caindo a dama, vai jogando um xadrez de elite aqui o nosso brasileiro. Nível de Super GM aqui o Crícão. D por E5 foi jogado, cavalo D5 agora, atacando aqui a dama, atacando também o cavalo. A partida seguiu com dama C6 e agora mais um lance de classe aqui do Crícão. Bispo por C5, que maravilhoso, aqui eliminando o defensor de B4, entregando aqui uma peça pra poder depois capturar em F6 e vai tá caindo esse cara aqui em D7. Monstro demais o Crícor, monstro demais. É exatamente o que acontece na partida então, dama pro C5, cavalo pro F6, cheque eliminando o defensor de D7. Bispo pro F6, dama pro D7, recupera a peça. E o Gonzalez então segue avançando agora com E4. E aqui um momento crítico, a gente tava na dúvida se era melhor jogar cavalo em H2, seguir com o cavalo aqui em G4, ou se levava o cavalo pra E1, ou se jogava o cavalo aqui pra D2. É muito difícil de escolher aqui o lance e o Crícor decide jogar a variante mais arriscada aqui com o cavalo D2. Vai levar E3, no entanto ele quer colocar o cavalo aqui pra parar o peão passado das negras pra atacar aqui a dama e segurar a casa de D4. Uma estratégia bem arriscada aqui do Crícão. Ele segue aqui com o cavalo D2, temos E3. Cavalo vai pra B3 atacando a dama. E por F2, primeiro cheque. Aqui torre por F2, sem se preocupar, por enquanto a dama tá atacada. Aqui dama em E3 e a posição do Crícão é muito difícil. É muito difícil aqui. As pretas tão ameaçando aqui torre D8, depois entrar com a torre aqui em A2. O bispo não tem proteção porque a torre tá cravada. A posição aqui é difícil pro Crícor, apesar da peça a mais. Aqui ele tem que calcular muito e ele faz aqui o lance dama D3. E o Gonzales faz o lance bispo H4. Uma excelente continuação aqui do Gonzales. Pressionando agora a torre que tá cravada. Temos dama por E3 aqui pelo Crícor. Torre por E3. E olha que posição interessante, né? A torre agora tá atacada. E se a torre sair daí, cai o bispo. Então o Gonzales conseguiu, né? Apesar da peça a menos, conseguiu bastante dinâmica. Que linda partida. E o Crícor segue agora com uma decisão interessante aqui. O lance bispo em F3, né? Muita gente perguntou, será que daria pra jogar a torre F4? Aqui pra atacar o bispo também, já que tá caindo. Aqui poderia ser... Seria uma continuação possível, né? Depois de G5, você toma aqui o bispo. E depois tenta jogar torre bispo e cavalo contra as duas torres, né? Seria também uma continuação possível. O Crícor preferiu aqui com o bispo em F3. Temos bispo por F2, cheque rei por F2. E torre C3. E a gente tem esse final então aqui. O Crícor uma torre e duas peças menores contra duas torres. E a esperança toda do Crícor reside neste peão. A gente comentou isso aqui durante a live, né? Enquanto o Crícor tiver esse peão, ele tem chances de vitória, né? Então ele vai tentar pressionar, tentar criar um peão passado e tentar avançar esse peão. Será que vai dar certo? Parece tão longe da realidade isso. Vamos ver. A partida sigam com o bispo D5 aqui pelo Crícor. Protegendo agora o peão aqui de C4. Torre A2, cheque rei, vai pra G1. E agora a torre de A em C2. Temos rei H2, rei G7. Cavalo aqui em D4 atacando a torre, torre D2. Cavalo F3 atacando a torre de novo, torre de D em D3. E agora a torre por B4. O Crícor captura mais um peão aí da posição. Quer capturar aqui em B7 também. Torre B3 foi jogada aqui pelo Gonzales. Torre por B7, torre por B7, bispo por B7. E a gente vai pra esse final, então, extremamente difícil converter isso daqui de brancas. Porque, apesar de duas peças aqui por uma torre e um peão, as pretas têm uma maioria de 3 contra 2 aqui na ala do rei. É muito difícil de progredir. Vamos ver como segue, então. Torre C3 atacou o peão. Bispo D5 protege F5 agora aqui pelo Gonzales. Aí aqui, a gente já tá no lance 36. Se chegar no lance 40, ganha mais meia hora. E o Crícor já tá daquele jeito, né, pessoal? Já bateu aqui, já ligou o modo Grishuk. O tempo dele caindo, caindo 30 segundos. Zero segundo no relógio, ganhando só os acréscimos. Aí já começa a bater aqui o modo Grishuk aqui do Crícor. E aqui ele vai, então, pro lance Rei G1. Aqui um caminho um pouco mais difícil, né? Talvez, alguns estudos mostram H4 ou até mesmo G4. Seriam outras ideias também interessantes aqui da posição. Rei G1 jogado pelo Crícor, ele precisa chegar no lance 40. Rei F6 foi jogado, Rei F2. G5 e agora G4 pelo Crícor. F por G4. H por G4. Lance 40 foi feito. Ganha mais meia hora aqui no relógio, Crícor. H5 aqui pelo Gonzales. G por H5. G4 atacando o cavalo. Cavalo aqui em D2, torre H3. E vai ser capturado agora o peão de H. E o Crícor segue, então, com o cavalo E4, cheque. Rei E5. E aqui, cavalo G3. Conseguiu proteger o peão de H aqui, o Crícor. Rei F4. Segunda partida pressionando o cavalo. Cavalo em E2, cheque. Rei E5. E agora, bispo G2 atacando a torre. Torre por H5. E a gente tem esse final extremamente difícil de jogar para os dois lados, né? Para os dois lados. Na verdade, o Gonzales vai ter que ficar aqui tentando defender o empate, né? Tentando defender o empate. Se você colocar essa posição nos Table Bases, que são as bases de dados, que conseguem dar a resposta de qualquer posição com até sete peças. Até sete peças no tabuleiro, o Table Bases consegue dar ali árvore mesmo de variantes, tá? Ele consegue desenhar até o final da partida se alguém vai ganhar ou não. Aqui, o Table Bases dá que seria uma continuação de empate. No entanto, entre o que o Table Bases fala e entre fazer acontecer, tem uma grande diferença. E a gente tem o Crícor aqui, que é perseverante. O Crícor segue com o rei G3, temos o rei D6. Agora, cavalo em F4 aqui pelo Crícor. Rafael, podia ter tomado aqui em G4 direto? Seria uma possibilidade também. O Crícor preferiu jogar agora com o cavalo aqui em F4 atacando a torre. Torre em A5 e agora sim rei por G4. Torre A3. Agora o Crícor segue com o bispo D5. E agora aqui, torre C3, pressionando o peão. O que o Crícor não pode deixar acontecer? Não pode deixar, por exemplo, trocar aqui o... Deixar só rei e cavalo contra rei que é empate, né? Então a partida seguiu com o cavalo G6, torre E3. Agora rei F4, ataca a torre, torre 1. Rei F3, torre 8. Cavalo F4, rei aqui em E5. O primeiro erro aqui do Gonçalves. Ele não podia ter jogado esse lance. Aqui o lance que empata para as negras é rei C5. Ele não jogou, ele não jogou. E aqui o Crícor, então, depois de, por exemplo, o cavalo E6, rei D6, cavalo G5 e rei C5. As pretas conseguem segurar a posição. E estudos mostram que essa posição vai para o empate. Mas aqui o Gonçalves faz o lance rei E5. A barria estoura para cima. Tem um monte de brincadeira que acontece aqui. Porque eu estava comendo uma banana na hora que a barria estourou. E tal, o turma falou que a banana aqui deu sorte. Enfim, depois aqui desse vídeo, eu vou lançar um vídeo só com os melhores momentos aí para a gente dar risada com essa história aí da banana. A gente vai entender por que é o Crícor Kong e a imortal da banana. A gente vai entender tudo isso no próximo vídeo. Eu vou contar para vocês essa brincadeira. Mas aqui foi o primeiro lance. Eu estava mordendo a banana. E agora a barria estoura para cima que o Crícor está em uma posição vencedora. No entanto, galera, teria que achar o único lance vencedor da posição. Bispo F7 é um estudo aqui realmente extremamente complexo e muito difícil de encontrar. Teria que jogar por que que Bispo F7 é o único lance que ganha nessa posição. Não perguntem. O fato é que é esse. E o Crícor acabou não encontrando. Seguiu aqui com o cavalo em E2. Para quem tem curiosidade, eu vou passar apenas aqui os lances. Mas é muito difícil de explicar o porquê. Essa seria a manobra vencedora aqui do Crícor. Consegue colocar o rei. Enfim, seria alguma coisa aqui apenas passando em passando. Quem quiser, em mais detalhes, esse estudo. O link está aqui na descrição do vídeo. Pode dar uma brincada com esse estudo. Tentar entender. E realmente é um estudo bastante complexo. Mas mostra aqui. Esse estudo mostra que, de fato, o Bispo F7 iria para uma posição vitoriosa. Com mate de rei, cavalo e bispo contra rei. Aí não precisa continuar a análise. Quem quiser treinar esse mate também. Tem vídeo do canal Xadrez Brasil. Tem vídeos de vários canais aí ensinando. Tá bom? E aqui, então, nessa posição, o Crícor não encontra o lance Bispo F7. Tá perdoado. Não é o Felipe Neto. Não é o Niki Ucamati. Tá perdoado aqui. Então, o Crícor, a partida, seguiu agora com o cavalo E2. Agora temos aqui, torre D8. Foi jogada pelo Gonçalves. E o Crícor segue. Segue acreditando. Bispo E4, torre D2. Cavalo C1, torre H2. Bispo D5, torre H3, cheque rei E2. Rei D4, tentando dificultar aqui o avanço do peão. Agora, rei D2. Rei C5, rei C2. E aqui, mais um erro agora do Gonçalves. Torre H5, lance errado aqui da posição. É um lance que pode permitir a vitória. Aqui, se você coloca no Table Bases, as brancas têm vitória. No entanto, galera, é muito difícil. Será que o Crícor vai conseguir? O que as pretas tinham que ter jogado aqui? Torre E3. Fica controlando aqui o cavalo. Tá bom? Aqui, depois de, por exemplo, o cavalo D3, cheque. Rei D4, ataca o cavalo. Se o cavalo sai, torre C3, cheque e as pretas empatam. Torre por C4, Bispo por C4, rei por C4 e as pretas conseguem empatar. Então, aqui, torre E3 seria um lance que dificultaria bastante aqui. O Crícor ia ter que continuar evitando aí a troca de peças e continuar insistindo até conseguir ficar num momento, talvez, vencedor, né? E aqui, torre H5. Então, foi o erro do Gonçalves. Será que o Crícor vai saber castigar? Só tem um lance que os Table Bases falam que vencem nessa posição que é cavalo D3 aqui, né? O que o Gonçalves tá ameaçando? Ele tá ameaçando capturar o Bispo. Ele quer capturar o Bispo aqui, capturar o peão e empatar a partida logo, né? Essa que é a vontade aqui do Gonçalves. Por isso que ele jogou torre H5, mas esse lance tem um problema. Cavalo D3 foi jogado pelo Crícor. O único lance que pode buscar aqui é a vitória. Porque agora, depois de Rei D4, ele joga cavalo em F4 e protege, protege aqui o Bispo, né? Se tomar agora o Bispo, o peão captura e é um final vencedor para as brancas. E é um final vencedor para as brancas. Então aqui, no limite, o Crícor! Agora torre F5 atacando o cavalo. Cavalo E6, cheque. Rei agora em E5. E agora o Crícor ganhou a casa de C3 aqui para o Rei dele. Vai ficando bem na posição, Crícão! Torre F1, cavalo C5. Torre C1, cheque. Rei B4. Olha a maestria do Crícor jogando esse final, galera. Isso aqui é inacreditável. Torre D1, Bispo E4. Primeiro tirou o Bispo. Aqui as pretas estavam ameaçando mais uma vez capturar mesmo e ir para o empate, né? Torre por Bispo e vai para o empate. Crícor evita. Torre D8, agora Bispo C6. Vai criando o guarda-chuva aqui com o cavalo embaixo. Vai criando o guarda-chuva com o Bispo aqui em cima. Torre D1 foi jogado. Cavalo B3. Nós temos agora Rei D6. O Rei vai encostando o Bispo. Volta para F3. Atacando aqui a torre. Torre D3. E agora o Crícor conseguiu mais um avanço de P1 na posição C5. Olha o Rei cortado aqui. Olha o papel do Bispo. Agora Rei C7 foi jogado e o Crícor segue com o Bispo E4 atacando a torre. Torre E3. Bispo D5. Colocando o Bispo em segurança. Torre E5. Rei C4. Que paciência do Crícor. Torre E1. Bispo F3. Um lance que exclama do Crícor. Ele quer segurar a casa de D1 aqui. Jogar com o cavalo protegendo o Bispo e o Rei aqui em D5. Sensacional a estratégia aqui do Crícor. Exclama. Torre F1. Cavalo D4. Protege o Bispo. Torre C1. Cheque Rei D5. E conseguiu colocar então o Rei aí na casa de D5. Pouco a pouco o Crícor vai ganhando espaço. Torre B1. Cavalo E6. Cheque Rei D7. C6. Mais um avanço importante aqui do Crícor. Rei C8. Rei D6. Mais um avanço. E olha o Bispo aqui. Olha como foi bom esse Bispo aqui em F3. Segurando os cheques. Agora a Torre F1 perseguindo o Bispo. Quem que volta? Cavalo aqui para D4. Protege o Bispo. Torre C1. E agora Bispo G4 aqui pelo Crícor. Cheque Rei B8. Cavalo B5. Preparando para jogar ali. Um C7. Torre C4. E aqui o Bispo está atacado. Primeiro Bispo E6. Olha como tem que ter paciência aqui o Crícor atacando a Torre. Torre C1. E agora o próximo lance. Exclama aqui pelo Crícor. O próximo lance é a chave de tudo. Bispo D5. Aqui é quase um lance de arremate. A partida seguiu com Torre C2. Mas depois de C7 aqui pelo Crícor. Cheque. Aqui. Gonçalves. Abandona aqui a partida. Que sensacional esse final do Crícor. Que sensacional. O Rafael abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais. Olha só. O Crícor colocou aqui o Bispo em D5. Para cortar as casas de B7 e A8. Depois do avanço do peão. Então aqui o rei só teria a casa de C8. O cavalo está tirando a casa de A7. Olha o que o Crícor conseguiu fazer aqui galera. É muito difícil fazer o que o Crícor fez aqui. Depois de R8. Cavalo A7 entrega cheque mate. Então o que as pretas teriam que fazer para pelo menos tentar sobreviver? Torre por peão. E ir para esse final aqui de rei, bispo e cavalo. Contra rei. Que com certeza o Crícor sabe fazer. Até de olhos vendados. Então aqui por isso abandonou Gonçalves. Uma belíssima vitória aqui do nosso brasileiro Crícor. Chegou chegando. Aqui que final maravilhoso do Crícor. Insistiu, 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 insistiu. Ganhou no lance 87. Jogou esse final com muita maestria. Com muita competência. E a gente comemorou demais ali. Botou música do Ayrton Senna. Comemorou demais ali ao vivo. Realmente foi muito emocionante aqui a vitória do Crícor. E o relatório do Chess.com mostra aí o xadrez de classe mesmo. De alto nível aqui do Mectarian, do Crícor. 98,7% de precisão aqui para o Crícor. 98,2% de precisão aqui para o Gonçalves. O Gonçalves se segurou muito bem do jeito que pôde. Aqui a gente vê no gráfico aquele momento que o Crícor tinha bispo F7. É muito difícil de achar. E depois o Crícor realmente conseguiu encaixar ali um final vencedor. E teve um lance brilhante ainda aqui do Gonçalves. Foi esse lance torre H2. Estudos mostram que qualquer outro lance aqui o Crícor teria também mais uma vez uma posição vencedora. Por isso o torre H2 aqui foi o lance brilhante do Gonçalves. Enfim, ele se segurou do jeito que podia. Mas o Crícor acreditou na vitória. Esse foi o mais importante. Acreditou na vitória. E conseguiu aí o Crícão. Está de parabéns. Vamos para a próxima partida. Vamos ver a partida do Fier aqui do Alexandre Fier. Vamos lá. Bom, o Fier pegou então como adversário aqui o Gérgos Peshack. Também um grande mestre aí com força de rating próxima. A força aqui do grande mestre Fier. Jogadores aí de 2,550 mais ou menos. 2,523 o Peshack. 2,569 aqui o Fier. O Peshack abriu aqui com o cavalo F3. Temos D5 pelo Fier. D4, cavalo F6. C4, E6. Cavalo C3, C6. Uma semieslava aqui pelo Alexandre Fier. E3 foi jogado cavalo de bem D7. Dama C2, bispo D6. Bispo D3. E aqui o Fier tem a possibilidade aqui de jogar aquela variante Merano com B5 e tudo mais. Prefere jogar Roque. O Peshack faz aqui o Roque. E agora E5 jogado aqui diretamente pelo Fier. C por D5, C por D5, E4 aqui pelo Peshack. E por D4. Cavalo por D5, cavalo por D5, E por D5. E agora já existe um ataque aqui em H7. H6 foi jogado. E aqui cavalo por D4. E o Peshack tem um peão a mais aqui na posição. No entanto, esse peão aqui está bem enfraquecido. Vamos ver como segue aqui o brasileiro. O Alexandre Fier segue com dama em H4. Agora meia socha que mate. Aqui jogou H3, pendurou o cavalo. Estou brincando. Cuidado, hein? Cuidado. Aqui não vai fazer, né? Partida pensada, né? Difícil disso acontecer nesse nível. Cavalo F3 foi jogado. Então, salvando aí o cavalo. Salvando o mate em H2. E atacando a dama do Fier. Aqui dama em H5. E agora bispo H7, cheque. Dando espaço para a dama jogar aqui em F5. O Peshack quer trocar peça. Rei H8, dama em F5. Dama por F5, bispo por F5. E o Fier segue propondo trocas aqui do bispo de casas claras. Com lance cavalo em F6. E já botando pressão no peão central. Temos bispo C2. Aqui uma decisão interessante aqui pelo Peshack, né? Aqui ele coloca uma armadilha aqui para o Fier. Vamos capturar esse peão? É melhor não, né? O Fier segue aqui com B6. O que está acontecendo? Se o Fier capturar aqui agora o peão no centro. Cavalo por D5. Poderia seguir aqui torre D1, né? Torre D1 atacando aqui as duas peças. Fica complicado de defender tudo isso. Aqui o bispo E6 está levando o bispo B3 com forte ataque aqui das brancas. E se jogar um lance como cavalo B4, talvez fosse a melhor opção. Bispo B3. E no entanto aqui o bispo atacado teria que tirar o bispo daí. Bispo C5, cavalo E5. Poderia ir embora dessa forma, talvez com uma ligeira vantagem aqui para as brancas, né? O Fier preferiu jogar com B6 aqui. Correto aqui o Fier. A partida seguiu com torre D1. Bispo B7 pressionando mais uma vez o peão central. Bispo B3 segurando a rapadura. Mas agora a torre de A em D8 aqui pelo Fier. Temos bispo em E3. E aqui bispo E7. Com toda a calma do mundo, o Fier vai atacando agora três ataques aqui para cima desse peão. Foi bacana essa estrutura de A7 em B6 aqui. Colocando granito para o bispo de casas escuras. E agora a partida seguiu com o bispo D4. Temos cavalo por D5. O Fier recupera aí o peão. A partida seguiu com o bispo E5 aqui pelo Peixac. Agora bispo C5 pelo Fier. Bispo D4 combatendo o bispo de casas escuras. Bispo volta para E7. Bispo E5, bispo C5, bispo D4. E tivemos aqui então um empate no lance 26. Um empate rápido aqui entre Peixac e Alexandre Fier. Realmente uma posição bem equilibrada. O Fier conseguiu ali recuperar o seu peão. E a gente teve então um empate na primeira rodada aqui entre o Peixac e o Alexandre Fier. E a gente vê aqui no relatório do Chess.com Uma partida muito precisa, sem nenhum problema aqui para os dois jogadores. 99,2% de precisão. Peixac 99,3% de precisão aqui para o Fier. Uma altíssima precisão dos dois jogadores. Um empate aqui de alto nível. Vamos para a próxima partida aqui do Darcy Lima. Vamos lá. Bom, o Darcy está encarando aqui o turco Emre Khan. E aqui então o Darcy Lima, nosso grande mestre brasileiro, vai jogar de negras. A partida abriu aqui com D4 pelo Emre. Cavalo em F6, C4, G6. E agora cavalo C3 e D5. O Darcy Lima vai para a defesa Grunfeld. Aqui tivemos cavalo em F3, bispo G7. Dama B3, a variante russa. Aí ele é Grunfeld. D por C4, dama por C4. Roque. E aqui E4. O Darcy segue aqui com A6. Depois de E5, B5 atacando a dama. Dama em B3 e o cavalo de F em D7. E aqui o Emre Khan coloca uma pancada com esse lance E6. Aqui esse lance incomoda demais. F por E6 e agora bispo E3. O Darcy tem um peão a mais. No entanto aqui fica prejudicada a posição, a cobertura de peões do rei. Os peões estão meio esquisitos. Aqui a situação já está meio esquisita aqui para o Darcy. Cavalo em F6 foi jogado a bispo E2. Cavalo C6, Roque. E aqui dama E8. Esse talvez tenha sido o problema aqui da posição. Alguns estudos mostram que dama D6 dá até uma leve vantagem aqui para as negras. Apesar da coisa estar um pouco esquisita. Mas dama D6 poderia controlar melhor aqui algumas casas chaves aqui da posição. No entanto segue com dama E8 aqui o Darcy Lima e agora ele começa a ter problema. Torre de A em C1 coloca a pressão já em C6 e C7. Agora rei H8 foi jogado tirando o rei aqui dessa diagonal de casas claras. Tivemos torre de F em D1. E agora cavalo G4 o Darcy vai capturar o bispo de casas escuras. Cavalo em E4, cavalo por E3, F por E3 e torre A7. Quando a pessoa tem que jogar torre A7 é que a coisa não está fácil. A coisa não está fácil. Está protegendo aqui em C7 para tentar tirar o cavalo aqui para D8. Depois que jogar cavalo G5 vai tendo que se segurar aqui o Darcy. Cavalo de F em G5 foi jogado cavalo D8. Vai tentando segurar aqui tudo meio na defensiva aqui. Bispo G4 agora trazendo mais pressão. E aqui bispo H6. O Darcy quer trocar peça. Temos torre em E1, bispo B7. E agora bispo por E6, cavalo por E6, dama por E6. E aqui torre F5 pelo Darcy. A partida seguiu com torre por C7. O Emrecan vai realmente colocando muito problema na posição. Bispo por G5. E aqui o Emrecan vai para um lance estranho aqui na posição. Estranho, estranhíssimo. Aqui ele teria que jogar simplesmente cavalo por G5. E as brancas estão melhores. Numa posição como essa, o Darcy se capturasse aqui em G5. Teria uma peça a mais, é verdade. No entanto, aqui um ataque muito forte das brancas. Torre por E7 seria uma continuação muito forte. Aqui depois de, por exemplo, o Dama em F8. Pode seguir torre F7 perseguindo a Dama. Dama D8. Está vindo torre C1 aqui. E as brancas estão ameaçando capturar a torre. Depois seguir com torre C8, ganhar a Dama. Enfim, um ataque muito monstruoso. Mesmo que tivesse torre por G2 aqui, Rê F1. E as brancas estão bem melhores. E as brancas estão bem melhores. Então seria uma continuação aqui muito vantajosa para as brancas. Mas nessa posição, o Embrecam não vai para esse lance. Faz um lance estranho aqui. Na verdade, ele é estranho porque o Darcy acaba encontrando a resposta. É um lance perigoso demais. É um lance perigoso demais. O Darcy segue aqui. Olha o que está acontecendo. Esse lance aqui ataca todo mundo. Qual que é o problema desse lance? Está vindo Dama B8, está atacando a torre. Mas nem tudo é tão simples. A partida seguiu. Não pode capturar o cavalo, né? Senão está levando... Está caindo a Dama. Então o Darcy segue aqui com Dama B8. Olha que posição difícil. Veio o cavalo por F5. Veio o Dama por C7. Mas agora a bomba Dama em F7. Deixando o cavalo aqui, o Embrecam. O que ele está ameaçando? Está ameaçando Dama G7 mate. E se eu tomar o cavalo? Dama F8 mate. Duas ameaças de mate aqui na posição. E aí, pessoal? Dá para defender? Dá para defender isso daqui? Se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar o lance das negras aqui. Será que dá para defender o checkmate aqui na posição? Porque se capturar o cavalo, está levando mate aqui em F8. Se deixar o cavalo aí, está levando mate aqui em G7. Então o Bispo F6 não adianta. Porque está vindo Dama F8 mate. Será que dá para defender? O Darcy encontra aqui esse recurso Bispo por E3. Olha isso. Encontra o único recurso da posição. Aqui o Darcy, então, Bispo por E3. Qual que é o ponto todo? Se jogar a torre por E3, não foi jogado, estaria vindo Dama C1 check. E depois de Rê F2, Dama D2 check. E existe um ataque aqui em G2 perigoso. Se voltar a torre, Dama F4 check. E aí o Rei move. Você pode querer continuar dando um perpétuo aqui. E se o Rei sair para casa de E1, você captura aqui em F5 e está defendendo lá em F8. E não tem mais checkmate em G7. Não tem mais nada. Seria uma possível continuação. Apesar de que as pretas poderiam também continuar dando check. Seria um empate mais seguro. Então, aqui, sensacional, Bispo por E3. E se jogar, então, o Rei F1 aqui, simplesmente colocando o Rei em segurança? Bom, aí vai levar mate. Dama F4 está entrando aqui com sequência de checkmate. Então, não pode jogar o Rei em F1. Tá bom, Rafa. Mas eu ainda não me convenci que Bispo por E3 salve em Rei H1. Bom, Rei H1. As pretas também se salvariam com Bispo por G2. Que posição bonita, né? Aqui, depois de Rei por G2, Dama C2 check. E está caindo o cavalo na sequência. Rei H3, Dama por F5 e aqui a gente teria um final equilibrado. E o Darcy teria escapado. Então, mais uma vez ali da derrota e do checkmate. Por isso, Bispo por E3 é um lance fantástico. A partida seguiu com o cavalo por E3. O único lance que a gente não analisou. Mas agora, torre A8. Segurando o mate aqui na fileira do fundo. No limite, o Darcy escapou. Agora, a partida seguiu com o cavalo G4. Temos aqui Dama C2 atacando aqui. Ataques de checkmate. Dama em F2 evitando. Agora, Dama por F2, Rei por F2. E aí, o jogo segue. Torre F8, check, Rei G3. Bispo D5, torre por E7. Bispo por A2, torre A7. Bispo C4, torre por A6. E aqui, então, o turco tem um peão a mais. Torre D8, torre A7. E aqui, então, cuidado nessa posição. Darcy, se ele capturar o peão, ele pode ficar muito ruim. Depois de cavalo F6 ameaçando mate aqui em H7. Rafa, mas esse mate dá para defender com o bispo G8. Mas depois tem torre A8 vencedor. Por exemplo, não foi jogado aqui. Mas torre aqui por D4. As brancas ficam com muita vantagem depois de cavalo F6 ameaçando mate. Se jogar bispo G8 para defender, torre A8. E o bispo não tem defesa, né? Seria uma posição vantajosa aqui para as brancas. Rei G7, cavalo por G8. Melhor para as brancas, né? Então, aqui a posição é perigosa. O Darcy não faz torre por peão. Faz o lance correto aqui. Torre D6 segurando a casa de F6. A partida seguiu com o rei F3. Agora sim, torre por D4. Mas agora é diferente. É diferente porque o rei não está mais segurando a casa de H4. Quando o rei veio para F3, ele deu a casa de H4 para a torre. A partida seguiu com o cavalo em F6. Torre H4. Então, aqui vai escapando. Vai escapando, Darcy. H3, G5. Rei G3. Torre H6. Atacou o cavalo. Cavalo em E4. Torre G6. Defendeu o peão. Torre B7. Bispo D5. Atacou aí o cavalo. Atacou a torre. Torre B8. Salvando a torre com cheque. Rei G7. Cavalo C3. Atacando o peão e o bispo. Bispo C4. Cavalo por B5. E mais uma vez, o turco tem um peão a mais aqui. Vai botando a dificuldade. H5. Cavalo D4. Torre F6. Cavalo F3. E aqui, o Darcy teria que, talvez, jogar um lance como torre F5. Ficaria um pouco mais sólido. Ele joga aqui o lance H4. Vai para uma estratégia arriscada. Rei F2 aqui. Uma outra possibilidade para as brancas seria jogar com o Rei G4. E depois de bispo E6 cheque, por exemplo, o Rei por G5. Torre G6. Rei por H4. E torre por G2. E talvez as brancas ganhem aqui esse final. Precisaria estudar mais a fundo. Mas, ao que parece, as brancas ganhariam esse final. No entanto, preferiu jogar aqui com o Rei F2. O Emrecan. E o Darcy segue na luta. G4 entregou o peão. H por G4. H3. O que está fazendo aqui o Darcy? Ele está querendo desviar aqui a defesa. Não foi o lance jogado. Mas, se o peão toma, teria bispo D5 aqui. Atacando o cavalo duas vezes. E a torre não tem acesso para defender. Então, o Darcy vai buscando aqui. No limite aqui. O adversário faz o lance torre D8. E agora, numa posição muito complexa. O Darcy faz o lance H2. Olha que interessante, né? O cavalo está cravado. O Rei não tem acesso. Então, a partida segue com torre D1. E aqui, também, estudos mostram que o Darcy teria uma boa continuação aqui com torre H6. No entanto, ele faz o lance torre B6. A partida segue com o cavalo por H2. Torre por B2. Cheque. Rei G3. E a gente tem esse final muito difícil. Será que as brancas conseguem ganhar? Aqui eu vou passar mais um monte de lance. É muito difícil jogar o que o Darcy jogou aqui. Realmente, aparentemente, tinham situações que dava para empatar. Depois, por conta de um movimento de bispo, não dava mais. E é muito difícil aqui esse final. Vai jogando aqui. Realmente, a gente já está chegando no lance 80. Aqui, uma luta sem fim. Chegando numa luta sem fim. E aqui no lance 86, então, pretas jogam e empatam. E o Darcy acaba não encontrando esse lance. Já, provavelmente, cansado aqui na posição no lance 86. Depois de tanta luta, não encontra aqui o lance torre G5. Esse lance empata por quê? Porque ele fica botando pressão aqui em G4 e também em G6. O rei não pode sair daí. O rei não pode vir para F4, porque ele bloqueia aqui a defesa de G4. E o cavalo vai ficar meio preso. Se o cavalo sair daí, cai aqui em G6. E a torre não pode sair da defesa aqui de G4. Senão, bispo e torre atacando, dá para capturar. Então, torre G5 é o lance que empataria aqui. Depois de, por exemplo, rei H3 e rei H8. Rei G3 e rei G8. Jogar rei F3 e bispo C6 aqui. Ah, mas aí rei F4 ataca a torre. Torre por G4. Bispo por E4. E aqui, depois de rei F4, você sacrifica o bispo e empata logo. Então, existiria realmente uma possibilidade aqui de empate com torre G5. O Darcy já cansado faz rei G7. E agora o turco vai castigar. Torre E7, cheque rei G8. Cavalo F3. Torre D3. Rei F4 levando o rei e rei F8. Torre F7, cheque rei G8. E depois de cavalo E5, aqui um duplo. O Darcy abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Realmente segurou o que pôde. Abandonou aqui no lance 91. Depois de torre D4, cheque, por exemplo, rei E3. Torre D6, tanto faz. Aqui está vindo torre por D7. Um final completamente vencedor aqui para as brancas. O cavalo protegendo aqui os peões. E tudo mais a gente tem um final vencedor aqui para as brancas. Então, por isso, abandonou aí o Darcy Lima. Mas quase fez o impossível ali. Se defendeu, se defendeu, se defendeu. Quase ali ainda tinha um recurso. Mas aí acabou não encontrando. Vitória do MdK. Amanhã o Darcy Lima, então, tem a obrigação de vencer para tentar levar para o desempate no terceiro dia. E vamos dar uma olhada, então, na última partida aqui. A partida da Julinha, da Júlia Alvoredo. Vamos lá. Júlia Alvoredo de negras aqui vai encarar a Jolanta Zavatska. Uma jogadora de 2.400 de rating. Uma jogadora muito forte, rating feed. A Júlia está com quase 2.200 aí de rating feed. 2.182. Então, pegou aqui uma pancada logo na largada. Vamos torcer aqui para a Júlia. A Zavatska abre aqui com o peão do rei. E a Sicilian aqui pela Alvoredo. Não foge a luta. Temos cavalo em F3, cavalo C6. D4 abrindo a Siciliana CD4. Cavalo D4, cavalo F6 atacando o peão central. Cavalo C3 defende. E aqui D6 pela Alvoredo. Bispo G5, E6. Tivemos bispo B5, bispo D7 protegendo o cavalo. Dama D3 e aqui bispo em E7. A Zavatska faz o grande rock. E a gente já tem aqui o palco. Está montado, né? Teremos aqui uma grande luta entre Alvoredo e Zavatska. Rocks aí de lados opostos, provavelmente. Dama C7 pela Alvoredo, já colocando pressão na coluna C. F4 disparando o ataque na ala do rei. A6 ataca o bispo. Bispo por C6. B por C6. Aqui a decisão correta da Júlia, né? Qual das peças capturar. Capturou aqui de peão. Fica controlando bem as casas aqui de B5 e D5. E abre a coluna B também para atacar. Cavalo B3 pelas Amatas. É um lance importante aqui. Ela conhece muito bem a posição e faz o lance correto. Esse lance dá para combater E5 com F5. O que não seria possível com o cavalo aqui no centro. Então a partida seguiu com E5. E agora a torre de H em F1. H6 atacando o bispo. F por E5 aqui pelas Amatas. Que era uma jogadora perigosa. Vai atacando agora o cavalo. Aqui a partida seguiu com D por E5. Protegendo tudo. Aqui eu brinquei. Olha a importância do rei no centro, né? Se o bispo capturar o defensor de D7. A dama e o rei estão protegendo aqui contra a dama e torre, né? A importância do rei no centro. O pessoal deu risada eu falando isso na live ali ao vivo. A partida seguiu com o bispo E3. E agora o bispo G4 aqui pela Júlia. Uma excelente reação aqui da Júlia, então. Atacando a torre. E mais do que isso. Abrindo possibilidade no futuro de trocar um pouco de peça. E amenizar o ataque aqui da Zavatska. Torre D2 foi jogado a 5. A Júlia segue atacando na lada da dama. Belíssima reação aqui da Júlia. Jogando fino. Cavalo C5 foi jogado. Agora a torre D8. Atacando a dama. Dama C4. Torre por D2. Bispo por D2. E Roque. E a Júlia conseguiu amenizar o ataque aqui da Zavatska. Sensacional, né? Aqui a partida seguiu com H3 atacando o bispo. O bispo volta tudo aqui pra C8. A Júlia provavelmente tá de olho aqui na casa de A6 no futuro. A partida seguiu com cavalo de 3 em A4. E agora cavalo aqui em D7 propondo trocas. Cavalo B3 foi jogado pressionando aqui em A5. E a Júlia vai pra uma decisão muito valente. Muito corajosa aqui. Um lance que exclama dela. O lance C5. Fino aqui da Júlia. Fino. O lance aqui da Júlia. Sacrificando o peão aqui de A5. E aqui a Zavatska decide aceitar o desafio. Faz aqui o cavalo por A5, né? Por que não de bispo, Rafa? Não daria pra ter tomado aqui bispo por A5? Eu acho que essa era a ideia da Júlia também. Uma das ideias, né? Seguir aqui com o dama C6. E depois seguir com o bispo aqui em A6. Fazer pressão na ala da dama. Enfim, jogar depois de torre D1, por exemplo, o bispo A6 de qualquer maneira. Se seguisse com o dama por D5. Dama D5, dama por A4, né? Ou bispo G5. Enfim, botar pimenta no tabuleiro, né? Foi isso que a Júlia quis fazer com o lance C5. Correto aqui a abordagem dela. Cavalo por A5 seguiu na partida. E agora cavalo B6. Uma decisão interessante. Cavalo por B6, dama por B6. E agora a Júlia tá ameaçando aqui, então, o lance bispo A6. Dama C3 foi jogado pela Zavatska. E aqui a gente tem um momento crítico, lance 25. A dama tá atacando o centro. E a Júlia tem a oportunidade de sacrificar mais um peão. Ela que já tá com um peão a menos. Sacrificar mais um peão pra colocar as peças em jogo. Uma posição muito instrutiva. E a Júlia já com pouco tempo no relógio aqui. Bem pior no relógio que a Zavatska. Vai pra um lance mais defensivo aqui da posição. O lance dama G6. De certa forma, atacando também em G2. Mas o ponto todo é que o ataque aqui na ala da dama seria mais promissor. Então aqui, por exemplo, o bispo E6. Depois de, por exemplo, o dama aqui por E5, torre A8. A Júlia teria um ataque monstruoso. Depois de bispo C3, por exemplo, atacando com mate. Poderia seguir bispo G5, check, RB1 e F6. Uma boa posição aqui pra Júlia. Uma boa posição a dama atacada. O cavalo aqui atacado duas vezes. Uma boa posição aqui pra Júlia. No entanto aqui, dama G6 foi jogado. Agora dama em F3. E aqui, mais uma vez, com muito pouco tempo no relógio. E ela precisando chegar no lance 40 pra ganhar mais meia hora. E a gente tá no lance 26 ainda. A gente começou a ficar preocupado aqui com a Júlia. E ela faz aqui o lance F5, que não é uma abordagem muito bacana aqui nessa posição. Porque vai acabar trocando peça. E ela tem peão a menos. E vai acabar favorecendo as brancas. A partida seguiu com E por F5. Torre por F5, dama E2. Agora bispo A6 aqui, a Júlia. Viu muito bem, né? O bispo protegido aqui pela dama. Mas agora a Zavatska volta o cavalo aqui e faz o bloqueio. Torre por F1, dama por F1. E a gente tem então esse meio jogo encaminhando aqui pra um final. A Júlia com peão a menos. No entanto, ela tem um par de bispos. Ela tem um peão passado. Ela segue na luta. Dama em E4. Protege o peão. Ataca o cavalo aqui duas vezes. B3 seguiu a partida. Dama D4. Ameaçando alguma coisa parecida com o checkmate. A partida seguiu com C3, evitando Dama D5. E agora cavalo E3. Esse lance é uma bomba, né? Porque ele ataca o bispo. Ataca a dama. Propõe trocas. Propõe trocas. E aqui essas trocas acabam favorecendo aqui a Zavatska, né? Além de tudo, esse lance prepara pra jogar C4 e acabar com os ataques da Júlia aqui na ala da dama, né? A partida seguiu com Dama C6. Protegendo o bispo. Continua atacando a dama. E agora C4. A bispo G5. Foi jogado também F2. E4. Avançando com o peão. Cavalo D5. Um cavalo muito bem colocado. Dama G6. H4. Bispo D2. Cheque. Rei por D2. E aqui Dama D6. A Júlia vai tentar ainda entrar na posição. Tentar alguns cheques. Quem sabe ela consegue um perpétuo. Dama F4. A Zavatska, jogadora experiente, vai acabando com essas possibilidades. Dama D8. A Júlia insiste agora em tentar entrar aqui na posição. Dama por E4. Foi jogada aqui pela Zavatska. E agora Bispo aqui em B7. Dama em A5 não ajudaria muito, né? Dama em A5 não ajudaria muito. Cavalo volta pra C3. Protege lá em A2. Não tem muito futuro. Então a Júlia prepara esse lance com o Bispo B7. Pra poder jogar Dama A5. E o cavalo não poder voltar. E ficar cravado aqui, né? Rei C2. A Zavatska percebendo o perigo. Já tira o Rei da linha do cheque. Aqui Rei H8. A Júlia também coloca o Rei em segurança. E agora A4 aqui pela Zavatska. Jogadora experiente. Vai jogando aqui o filho do filho. A Zavatska vai ficando difícil pra Júlia. Dama em F8. Dama em F3. Aqui evitando mais uma vez as entradas com o cheque. Aqui Dama D8 foi jogado. Ameaçando tanto o peão aqui de H. Tanto quanto tentar entrar ali pela outra ala, né? Então G3 foi jogado. Agora Dama em E8. Ela também não pode descuidar aqui da posição. Dama em E3 foi jogado propondo trocas mais uma vez. Dama G6, cheque. Rei B2. E aqui a Júlia não tem mais cheque. Não tem mais cheque na posição. E a Zavatska tá com uma posição aqui bastante favorável, né? Um peão passado na coluna A. Peões a mais. Vai ficando difícil pra Júlia. E ela faz mais uma tentativa aqui. Que é capturar o defensor da casa de F6. E tentar dar mais alguns cheques. Tá certo. Vai tentando a Júlia. Bispo por D5. C por D5. Dama em F6. Fez certo aqui a Júlia. Vai que o rei se esconde aqui em E3 e leva cheque mate aqui em A1, né? É muito difícil disso acontecer numa partida pensada. Mas pode acontecer. A Júlia fez a coisa certa. Aqui a gente ficou torcendo pra ela jogar rei A3 e levar mate aqui com dama em A1. Cheque mate seria ótimo, né? Mas aqui não. A jogadora não vacila nesse momento. Segue com rei A2. Dama G6, dama por C5. Agora dama por G3. Temos D6. E agora a Júlia consegue mais alguns cheques. Dama G2, cheque rei A3. Dama em F1 preparando mais cheque D7 avançando. Dama em A1, cheque rei B4. Dama em E1, cheque rei B5. Dama em E2, cheque rei B6. Dama em E6, cheque rei C7. E aqui acabaram-se os cheques. Não tem mais cheque em casa escura. Não dá mais pra fazer nada. O rei tá protegendo aqui o avanço do peão. Se jogar dama em F7 pra cravar aqui o peão pra ele não poder avançar. Esse avanço de A. E aqui a Júlia percebendo então que não tinha mais jeito. Abandona aqui a partida. Infelizmente a gente ficou triste aqui pela Júlia, né? Mas ao mesmo tempo feliz que ela jogou muito bem aí a abertura. O meio-jogo também. Criou suas chances. Sacrificou o peão na Lada Dama. Ah, tinha ali o par de bispos, né? Faltou muito pouco ali pra Júlia. Realmente aquela ideia do bispo E6, né? Faltou muito pouco. E ali a questão do tempo prejudicou bastante, né? E a gente vê aqui no relatório do chess.com. Depois que a Júlia se perdeu ali com o tempo caindo. Acabou ficando difícil de achar os lances. E a precisão dela deu uma prejudicada. Mas vale dizer que se for olhar a precisão até aqui o meio-jogo. Ali a abertura. A Siciliana maravilhosa que ela jogou. Tava impecável, né? Tava impecável. E realmente foi dali pra frente que a coisa acabou ficando difícil, né? E a adversária jogou muito bem. Apertou firme. Uma altíssima precisão aqui da Zavatska, né? Uma jogadora realmente muito forte. Colocou toda a pressão aí na posição. E agora a Júlia tem então aí a... Se ela vencer então amanhã no segundo dia. Ela consegue levar então aí pro desempate. Vamos torcer pra Júlia. Vamos torcer aí pros nossos brasileiros. Tá bom, pessoal? É isso. É isso. Esse foi então o resumo aí do nosso primeiro dia da primeira rodada. O canal Xadrez Brasil segue cobrindo aí o torneio ao vivo. Todos os dias aí às 9 horas da manhã. Tá bom? E é isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like. Deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava um...